Antônio Carlos Souza da Silva, de 22 anos, foi executado no início da noite desta segunda, com seis tiros, na rua Vitória Regia Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Testemunhas afirmam que um homem ainda não identificado se aproximou de Antônio e efetuou os disparos. Ainda não existem suspeitos, mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso.